E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, quero agradecer todo mundo que tá se inscrevendo no canal e quero pedir uma ajuda pra vocês do fundo do coração, preciso muito dessa ajuda e muita gente deixou de me apoiar, não deixa de me apoiar não, que isso fortalece muito o canal, se você puder me ajudar assim que entrar o passo de batalha ou me ajudar agora moçada, é só você vir em loja de itens, em apoiar o criador, minha tag é Coyotesp, você vai tá me ajudando bastante, vim trazer tarefa lendária da semana 11, vai liberar as 11 horas da manhã, que você deixa um carro OI em uma colônia alienígena moçada, então vou mostrar pra vocês como fazer esse desafio aí, tarefa lendária da semana 13, você leve um carro da OI a uma colônia alienígena moçada, eu acho que assim vai sair o desafio, vou mostrar pra vocês como funciona, vou cair nessa base alienígena aqui, nessa base aí de antena aqui ó, bem perto do Ford Ford, tem a Costa Convicta, você vai ter que pegar um carro OI e ir lá na Alameda Incubadora, deixar ele lá, é só você chegar lá que já conta o desafio, mais uma vez, o desafio que eu posso é antes, se caso estiver errado, assim que sair o desafio, eu trago um vídeo no canal, aqui eu sempre tenho esses carros aí, vamos ver se não é um carro aqui de tanque cheio né, vamos ver se esse daqui, vamos ver se esse daqui tá com o tanque mais cheio, esse daqui tá com o tanque mais cheio, então vamos, você vai lá na Alameda Incubadora, beleza, vamos ver, Opa, olha aqui, já está um puço no cara aí, vamos ver se eu não caio com ele aqui, opa, não caí não, então vamos levar ele lá para Alameda, faltam 600 metros, é rapidinho você chega lá tá, então só catou aí e me leve lá, caso o desafio não seja dessa maneira, O louco, pode estar cegado aí, eu trago o vídeo no canal mostrando para vocês, mas como esse carro é rápido, rapidinho você chega lá, você pega ele em uma base, todas as bases aí de antena tem esses carros aí que você pode pegar, mas o mais esperto para você fazer esse desafio é ali no que eu mostrei para vocês, parte, forte, forte, estamos chegando aí, então é só você catar o carro e deixar ali na alameda incubadora que ele fala dessa subcolônia ali, é o primeiro local que ele se tomou, que ele não conta aí, nesse mapa, então já estamos chegando, é só você vir, provavelmente você chegando aqui já vai contar o desafio, se não contar, você vem aí ó, e deixa o carro aqui dentro, já conta esse desafio aí, beleza? E se esse vídeo ajuda você, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e um forte abraço e fica com Deus!